Oi, gente! Hoje o assunto é super interessante, mas eu quero começar agradecendo a todos vocês que têm participado do canal. O canal vem crescendo, cada vez maior o número de inscritos. E eu estou curiosa, gostaria de saber de vocês, você que está me ouvindo, de onde você está falando, em que área você trabalha, atua, ou se você está aprendendo nutrição comigo e não é da área. Por favor, coloque seus comentários aí. E se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. É muito fácil, né? Todo mundo sabe, tem que só clicar nesse link aí. Também é possível pedir as notificações para que você fique sabendo quando eu posto os vídeos. Essa semana eu demorei um pouco, porque a apresentação que eu vou mostrar para vocês é uma apresentação que fez parte de um meeting organizado pelo professor Tasto, da Universidade Federal do Paraná, e foi um meeting muito interessante sobre metabolismo, nutrição, treinamento de força, e eu falei do tema dos veganos. Então, eu vou começar a apresentar para vocês o mesmo curso que eu apresentei lá, bom? Só um minutinho, vou compartilhar com vocês a tela. Bom, então, a pergunta que eu respondi nesse meeting, eu vou responder para vocês também, é se é possível promover hipertrofia com dietas baseadas em plantas. Eu vou falar principalmente da dieta vegana. Vamos lá. Bom, como é que eu organizei as minhas ideias para discutir isso com vocês? Primeiro, eu vou falar o que caracteriza a dieta univra e a vegana. Segundo, o que define uma dieta para hipertrofia. E terceiro, eu vou responder, então, a pergunta se é possível obter hipertrofia com a dieta vegana. Primeiro, é importante entender que o vegano, gente, é aquela pessoa que não consome nenhum alimento de origem animal, nem sequer o mel de abelha. Mas a gente tem variações do vegano, que seria, no caso, o vegetariano, quando a pessoa decide incluir ovos ou leite, ou ovos e leite. Também tem um pequeno grupo que insere o peixe na alimentação, e no outro lado a gente tem, então, os univros, que são as pessoas que decidem colocar alimentos de origem animal na sua dieta. Essa fotografia não é muito justa, porque, na verdade, não é que eles só consumam carnes, eles consomem também vegetais, mas escolhem, então, consumir alimentos de origem animal. Bom, para discutir a dieta para hipertrofia, que é o aumento da massa magra, da massa muscular, é importante a gente olhar vários aspectos. Não é só a ingestão da quantidade de proteína diária, mas também a composição dos aminoácidos, que são as unidades que formam as proteínas, além da eficiência na digestão e absorção de diferentes fontes de proteínas. Muito bem. O que se sabe com relação à dieta para hipertrofia é que há necessidade de aumentar a quantidade de proteína consumida por dia. Existe uma amplitude aí que pode variar de 1,4 até 2 gramas para cada quilo de peso, mas, em geral, se recomenda em torno de 1,6 até 1,8 gramas por quilo de peso. Essas proteínas devem ser de alto valor biológico, o que significa que elas devem conter o que a gente chama de aminoácidos essenciais, que eu logo vou explicar para vocês o que são. Por enquanto, eu vou falar só das quantidades de proteínas. Muito bem. Então, além dessa quantidade de proteína indicada por dia, há uma indicação também de quanta proteína nós deveríamos consumir em cada refeição ao longo do dia. E se estabelece em torno de 20 até 40 gramas por refeição. Para que haja, então, uma síntese de proteína muscular. E há um destaque para um aminoácido, que é uma partícula da proteína, que é a leucina, que é conhecida como o segundo mensageiro, que ativa uma substância que é chamada emitor, que a gente chama de fator de transcrição, que vai, então, sinalizar a célula para sintetizar a proteína, a célula muscular, no caso. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um cálculo aqui, por exemplo, de uma pessoa de 80 quilos, multiplicando, então, 2 gramas do que de peso, ela teria uma necessidade de consumir 160 gramas de proteínas por dia. Como essa proteína não vem só das fontes animais, normalmente a gente usa um percentual, que aqui, no caso, é 80% desse total de 160 como proteína animal, que vai dar um valor de 128 gramas por dia. Vamos ver se é possível, só com alimentação, conseguir essa quantidade de proteína com alimentos de origem animal? Então, não estamos falando de suplemento aqui, só alimentos. Vamos lá. Fiz um cálculo rápido dessas 128 gramas, então, distribuídas ao longo do dia. Dois filés de frango, então, em torno de 86,5 gramas de proteína. Então, a gente pode separar entre proteína no almoço e no jantar. Então, ficaria mais ou menos aquelas 40 gramas por refeição. Três ovos têm quase 19 gramas, ou seja, próximo daquelas 20 gramas por refeição. E aí, eu coloquei dois copos de leite desnatado, mais uma colher de sopa de sardinha, que daria, no total, também, em torno de 20 gramas. Coloquei a sardinha aí por causa da fonte de ômega 3. Então, olhando aqui, a gente percebe que é possível, sim, consumir, até que facilmente, as proteínas necessárias para a hipertrofia, via fonte de produtos de origem animal. Para vocês terem uma ideia, essa quantidade aqui de proteína, ela corresponde a 500 calorias dessa proteína animal. Então, é claro que a pessoa que faz exercício, faz musculação, ela tem uma necessidade muito maior do que essa. Então, a dieta vai ser complementada, então, com outros nutrientes, o carboidrato e a gordura, principalmente. Agora, quando a gente começa a pensar se é possível também conseguir isso só com alimentos vegetais, com a dieta vegana, em relação ao nível, tem algumas dificuldades que eu vou colocar para vocês. Bom, esse quadro, que essa figura é muito interessante, porque ela ilustra o quanto de alimento nós precisaríamos de cada fonte para chegar em 20 gramas de proteína. Então, eu vou mostrar para vocês quais são os desafios das dietas baseadas em plantas, que seria a vegana, ovo láctea vegetariana ou a láctea vegetariana. Se a gente pensar nos onívoros, aqueles que consomem alimentos de origem animal, menos de uma porção de peixe ou carne vermelha já consegue atingir essas 20 gramas de proteína. Ou seja, os alimentos de origem animal têm uma concentração de proteínas bastante alta. Praticamente, por exemplo, aqui tem praticamente zero de carboidratos. Isso corresponde a 150 calorias. Se a gente vai avançando para proteínas que são vegetarianas ou baseadas em plantas, aqui, por exemplo, a ovo vegetariana, onde aquele indivíduo só come vegetais e inclui o ovo, nós precisaríamos, por exemplo, aqui tem ervilha, soja, ovo, precisaríamos de uma quantidade maior para atingir esses 20 gramas. Então, ele seria entre uma e duas porções. Por quê? Porque os vegetais têm uma quantidade grande de carboidratos, eles têm uma concentração pequena de proteínas, por isso eu preciso de mais. E aí as porções aumentam e, consequentemente, as calorias também, em torno de 300 calorias. Quando a gente passa para o lacto vegetariano, como o leite tem menos proteína que o ovo, é ainda mais difícil. Então, aqui tem grão de bico, tem amendoim, pão, leite. Para chegar nos 20 gramas, eu teria um consumo de duas a três porções desses alimentos, o que levaria as calorias até mais ou menos 500 calorias. Quando a gente, então, exclui totalmente os alimentos de origem vegetal, ou seja, passa para a dieta vegana, a quantidade de carboidratos que é necessária para conseguir 20 gramas aumenta muito. Então, a gente teria de dois até três porções desses vegetais para conseguir essas 20 gramas de proteínas. Ou seja, as calorias subiriam de 750 até 1.000 calorias. Então, se a gente pensar em tentar uma dieta hiperproteica somente com vegetais, que é o caso desses dois últimos exemplos aqui, a gente pode perceber que a quantidade de proteína é insatisfatória. Então, é difícil conseguir atingir essa quantidade de proteína somente com vegetais. Mas não é só a quantidade, a quantidade de gramas de proteínas que interessa. Interessa também a composição da proteína. A proteína é formada de pequenas partículas, de unidades que são chamadas de aminoácidos. Então, a gente tem diversos aminoácidos na alimentação, nas fontes alimentares. Vamos entender como é que funciona isso. Os aminoácidos têm duas denominações. Um grupo que a gente chama de aminoácidos não essenciais, que são vários, que são aminoácidos que não necessariamente a gente precisa ingerir através da alimentação. Ou seja, o nosso metabolismo é capaz de produzir esses aminoácidos desde que a gente tenha substâncias, componentes precursores de nitrogênio que possam compor esses aminoácidos. Do outro lado, a gente tem um grupo que se chama aminoácidos essenciais. Esse termo essenciais quer dizer que a gente não consegue produzir no metabolismo. Ou seja, eu sou obrigada a consumir através dos alimentos. Para a hipertrofia muscular, um aminoácido destaca, que é a leucina, que é aquele aminoácido, então, que é capaz de estimular a síntese de proteínas no músculo. Muito bem. Quando a gente compara, então, a dieta vegana com a dieta onívora, existem diferenças importantes aí na composição das proteínas, ou seja, nos aminoácidos ali presentes. Vamos olhar isso. Essa é uma figura muito importante que deixa claro para a gente a diferença entre a composição de aminoácidos de diversos vegetais e também alimentos de origem animal. Então, aqui seria o percentual de aminoácidos essenciais da proteína que está em cada alimento. Que é a mesma coisa de dizer quantos gramas de aminoácidos essenciais eu tenho para cada 100 gramas de proteína desse alimento, não é do alimento, é de proteína. Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, da FAO, em que essa quantidade, então, de aminoácidos essenciais na proteína, ela deve compor quase 30%, que é essa linha aqui, de aminoácidos essenciais. Ou seja, um pouco mais de 70% pode ser de aminoácidos não essenciais, mas uma percentual deve ser de essenciais. Se vocês olharem essas barras brancas e as verdes, são todas fontes vegetais. E aqui, quem está para baixo da linha, significa que o alimento não tem esses quase 30% de aminoácidos essenciais nas suas proteínas. Então, a gente pensa aqui noa, trigo, feijão, leitilha, aveia, microalgas, espirulina, semente de abóbora, tem diversos vegetais aqui que não atingem esse percentual mínimo. Existem alguns vegetais que atingem, sim. Que é o caso da soja, o arroz marrom, o ervilha, o milho, a batata. Então, eles teriam esse percentual de aminoácidos essenciais presentes, mas eles não têm todos os aminoácidos essenciais. E aí, a gente diz que eles têm, então, aminoácidos limitantes. O que quer dizer isso? Bom, a soja tem quase 30% de aminoácidos essenciais? Tem, só que falta a metionina. Na ervilha também falta a metionina. No arroz e no milho, falta a lisina, que são os aminoácidos essenciais que estão faltando, que são limitantes nesses vegetais. Então, os vegetais, alguns têm uma quantidade suficiente de aminoácidos, mas não têm todos. Por isso que eles não são completos. Já quando a gente olha as barras vermelhas aqui, são as fontes de origem animal. Então, ovo, carne moída, peito de frango, leite, tem uns suplementos aí, mas agora eu estou falando só de alimento. Eles têm uma quantidade superior àquele percentual de aminoácidos e todos eles são completos, ou seja, não tem nenhum aminoácido essencial faltando nessas fontes alimentares de origem animal. E essa barra preta aqui é uma amostra do músculo humano, da composição do músculo humano. Bom, concluindo essa primeira parte, a gente vê que a dieta preproteica somente com alimento, sem nenhum suplemento, é pouco viável para a dieta vegana, que é aquela que exclui todas as fontes de origem animal. Porém, pode ser viável, é difícil de calcular para um nutricionista, mas pode ser viável para quem consome ovo ou ovo e leite. Então, aqueles que introduzem alguma fonte de origem animal na sua dieta. Bom, mas é só isso que importa? Não. A gente tem outra questão, que é a eficiência na digestão e absorção desses alimentos. Então, vamos lá. Quando a gente olha para as proteínas de origem animal, elas têm uma absorção maior, até 95%, do que as de origem vegetal, que vai até 75%. Então, nenhuma dessas proteínas é 100% digerida e absorvida. Mas existem diferenças no percentual dessa digestão e absorção. Isso se deve a fatores estruturais, ou seja, a fatores da própria proteína que compõe esses alimentos, e externos, ou seja, outros elementos que fazem parte daquele alimento. Vamos dar uma olhada na dieta onívora, baseada em carnes, em produtos de origem animal. Então, elas podem ter baixa digestibilidade, algumas delas, por fatores estruturais, ou seja, a composição e a estrutura das proteínas desses alimentos de origem animal. Já na dieta vegana, essa baixa digestibilidade, ela tem, além do problema estrutural de composição de proteínas, também alguns compostos externos, que são inibidores de enzimas, que fazem a digestão, as fibras, fitatos, taninos, existem vários compostos químicos que dificultam a digestão e a absorção das proteínas vegetais. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um desenho um pouco mais complexo, mas é importante a gente colocar que é a estrutura de proteínas. A gente tem que lembrar o seguinte, as nossas enzimas digestivas humanas, elas conseguem quebrar as proteínas, então uma proteína é uma sequência do quê? De vários aminoácidos, né? Mas as nossas enzimas digestivas, elas não conseguem quebrar em todos os lugares, elas têm sítios específicos de regiões da proteína. E essas proteínas, elas diferem em relação à sua composição de aminoácidos, então podem ter aminoácidos básicos, ácidos neutros, então a solubilidade dessas proteínas vai depender muito da composição desses aminoácidos também. Então, não necessariamente todas as proteínas são digeridas da mesma forma, porque a sequência de aminoácidos é diferente para cada proteína. No caso da proteína animal, essa estrutura secundária, é nessa forma aqui, helicoidal, né? Chamada de alfa-hélice. Essa alfa-hélice, ela tem uma digestibilidade mais fácil do que a estrutura secundária das proteínas vegetais, que tem essa estrutura que é chamada de folha em beta. Ela é mais difícil a digestão. E por último, né? Na estrutura quaternária da proteína, tem proteínas que são enoveladas, ou seja, esses aminoácidos vão se enrolando e se enrolando formam um novelo. Isso quer dizer que as nossas regimes digestivas, muitas vezes, não conseguem chegar no centro desse novelo para fazer a digestão. Então, proteínas globulares podem ser mal digeridas, e elas podem ser tanto de origem animal quanto vegetal. Por exemplo, uma proteína famosa, a proteína do soro de leite, a beta-lactoglobulina, que o próprio nome diz, ela é globular, ela é do soro do leite, tem difícil absorção. E as proteínas vegetais também têm proteínas globulares. Então, por isso até, mais para frente eu vou falar isso para vocês, por isso que existem os pós, os suplementos hidrolisados, porque daí, na indústria, eles quebram essas moléculas de proteína para que seja mais fácil para a nossa absorção. Um agravante, isso serve para as duas proteínas, vegetal e animal. Um agravante, então, da proteína vegetal, ela é que ela possui outras substâncias na matriz celular, na célula, que impedem mais ainda essa digestão por dificultar o acesso total dessas enzimas para essas proteínas, como, por exemplo, as lectinas, mas tem outras estruturas também. Não vou entrar em detalhes, mas só para a gente entender que as proteínas são diferentes, as digestibilidades são diferentes entre as diversas fontes alimentares, só que é um pouco mais difícil para as proteínas vegetais. Bom, além da questão, então, da composição de proteínas, da quantidade de proteínas primeiro, depois a composição de aminoácidos e a digestibilidade, a absorção das proteínas, a dieta vegana tem alguns desafios adicionais. Vamos ver. A gente tem, como importante, que eu vou destacar com relação à hipertrofia, a deficiência de B12 e ferro, porque B12 só é encontrado em alimentos de origem animal, a não ser que sejam suplementos. E o ferro também, porque o ferro vegetal, a absorção dele é um pouquinho diferente, um pouquinho mais difícil e tem outras substâncias aí que também dificultam a sua absorção. Por que é importante? Por que eu destaquei esses dois para a hipertrofia? Porque a vitamina B12, gente, ela é importante para a síntese das nossas células vermelhas do sangue, que são justamente as células que carregam oxigênio para a respiração celular e são fundamentais para o exercício físico. Aliás, esse oxigênio é carregado, ligado ao ferro, associado ao ferro. Então, se há deficiência de ferro também na dieta vegana, se o indivíduo não faz uma adequação, consumo ou suplementos, então ele vai ter, como resultado da deficiência de B12 de ferro, ele vai ter uma dificuldade em realizar o exercício de hipertrofia, porque vai se sentir cansado e muitas vezes com falta de ar, que é o sintoma da anemia. Além disso, gente, a vitamina B12, ela é importante para reparar o tecido lesionado, e a gente sabe que quando a gente faz atividade física, a gente faz microlesões que precisam ser reparadas, e também importantíssima para a preservação de neurônios, sistema nervoso periférico e central. Então, a deficiência de B12 pode fazer com que esse indivíduo também tenha dores musculares, que a gente chama de neuropatia periférica. Então, embora a gente esteja falando principalmente da fonte de proteína, aqui a gente tem dois outros elementos que podem dificultar a hipertrofia, no caso do vegano que não usar suplementos. Bom, então, respondendo a essa pergunta, se é possível a hipertrofia com a dieta vegana, eu diria que é pouco viável quando não há uso de isolados, que seriam aqueles suplementos em pó, ou suplementação. Então, por quê? Como eu disse, baixa densidade proteica, ou seja, pouca proteína nas fontes de alimentos. Então, para aumentar a proteína, consequentemente, aumenta carboidratos e aumenta calorias. Tem aminoácidos que faltam, que são os imitantes, tem uma baixa absorção quando comparada à proteína de origem animal e especialmente carente em vitamina B12. Então, é pouco viável a dieta vegana, aquela que exclui totalmente as fontes alimentares de origem animal e quando não se faz uso de suplementos. Bom, falando nisso, em suplementos, como que a gente pode melhorar, então, para que o vegano consiga fazer hipertrofia? Qual que é a lógica desses isolados proteitos, que a gente chama em pó? O que que se pretende? Isolar as proteínas dos carboidratos, fibras e outros, então eles realmente extraem somente a proteína desse vegetal e, além disso, fortificar com aquele aminoácido que está faltando. Então, é para isso que serve os isolados proteicos, no caso dos isolados de fonte vegetal. Aqui só um exemplo para vocês entenderem como é que é. Então, por exemplo, a batata tem um conteúdo de proteínas baixíssimo. Para conseguir 25 gramas de proteína na indústria, a gente gasta um quilo de batata, para vocês terem uma ideia, como é baixa a concentração de proteínas. Então, essa extração é importante para ficar só com a proteína, esse isolado proteico, o próprio nome diz. E um outro exemplo aqui, o milho, por exemplo. 690 gramas de milho produzem 25 gramas só de proteínas. E aí, como o milho é deficiente no aminoácido lisina, então seria o limitante aqui, é preciso, então, aqui está representando, adicionar quimicamente, então fortificar esses suplementos. Então, é a forma do suplemento vegano ser compatível com os suplementos de origem animal. Então, a conclusão, gente, é que a dieta onívora é a mais viável para promover hipertrofia muscular quando se fala somente de uso de alimentos. As dietas vegetarianas também são viáveis, porque eles incluem algumas fontes de origem animal, então consegue-se um aumento da proteína e dos aminoácidos essenciais. Já a dieta vegana tem limitações para hipertrofia muscular e necessita, sim, de isolados proteicos e de, no mínimo, vitamina 2 e, eventualmente, ferro como suplementação. Bom, com relação aos isolados proteicos, quando a gente compara, então, os de origem animal e vegetal, os dois são viáveis, então, os trabalhos têm mostrado que eles podem ser similares quando se compara, então, o efeito com relação à hipertrofia. Desde que se observe o quê? A digestibilidade e que haja fortificação com aminoácidos limitantes no caso desse suplemento ser vegano. Então, a digestibilidade precisa ser observada tanto no suplemento de origem animal quanto no vegano, só que no vegano é preciso ainda fortificar com aminoácidos faltantes ou limitantes. Então, era isso, gente. Obrigada. Está aí a foto do meu canal, do YouTube. Não deixem de se inscrever, me ajudem a fazer o canal crescer cada vez mais. E aí, também, se vocês quiserem, tiverem interesse, meu Instagram é Revilela, Revilela. eu também tenho lá algumas informações para vocês. Obrigada, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê logo, logo com um novo assunto. Clica aí no gostei, deixe seu comentário, me conte quem é você, de onde você está falando e me dê sugestões também, gente. Eu adoro estudar, é por isso que eu faço esse canal para vocês. Um beijo e até logo. Tchau.